Onde você está? Ocupado. Estou com um problema. Russos? Notícias correm rápido. Armas químicas caíram em mãos terroristas. Podem estar em Paris, Nova York... Londres. Conseguimos falar? Conseguimos. Sargento Garrett, cante-o. Ameaça terrorista. Vários agressores. Homens, bomba ou coisa pior? Sniper sem posição? Não, Sargento. Não alarme o público. Os terroristas também sabem disso, senhor? Garret, não cria uma zona de guerra, ok? Sim, entendi. Desliga. Estamos por conta, pessoal. Vamos dar um jeito. Vamos trabalhar. Vamos? Ok, Sargento. Atenção. Fã branca. A descrição bate. São eles. Sabre para Corvo. Veículo suspeito indo para o norte. Seguindo. Entendido. Só ataque se o combate for iminente. Furgão branco à esquerda. Bora, bora. Eles estão aqui, irmãos. Eles chegaram. Vamos. Não se mexe. Polícia, parados. Mãos ao alto. Já. Para o chão. Para o chão. Vocês podem ter um erro. Eu vou repetir. Eles estão indo. Vocês podem ter um erro. Eu vou repetir. Eles estão indo. Arma. Arma. Não. Tempo. Porra. O grupo já era. Pegaram eles. W2. Que porra está acontecendo aí? Houve uma explosão no Piccadilly Circus. Deram tiros. Policiais abatidos. Precisamos de assistência médica aqui agora. Ainda não terminou. Vamos nessa. Fihim. Bala, cães. Um Oooh. Fihim seguir. Os filhos de praça! Os filhos de praça não corram! Filatos! Não! Saiam daqui! ...toda das unidades. Ataque em curso no Picadine Circo. Vários atiradores em seu local. Todas as unidades. Todas as unidades! Temos defesa da estação de metrô Picadine! Repito! Temos defesa da estação de metrô Picadine! Que morte! Não faça isso! Senhor! Que refeito no metrô! Leva-se! Sim! Leva essas pessoas para um lugar seguro! Sistema! Estão atirando em serviços! Todas as unidades! Cuidado para onde atiram! Estão atirando! Todas as unidades! Suspeito a pé ao norte! Direção do Edifício Santo! Dois homens em C1! Traje de cruz! Armados com subis automáticos! Parando em atraso! Unta usando uma mala clava! Tempo estimado para o brindado! Alta o WISC 2304! Desligo! E vai pela livraria! Segunda! Segunda! Segunda andar na livraria! Aqui é sobre dois! Livraria assegurada! Todas as unidades! Civis estão deixando ônibus perto da fonte! Temos que dar apoio! Tem quatro civis presos! Mete no ônibus vermelho! Eu não tenho arma! Preciso de assistência já! Agente! O agente civis ao lado do ônibus perdeu o civis! Põe a batalha! Para as unidades! Assis intendentes! São os minhas liberais! Um dos minhas liberais! Os minhas liberais! Cadê a porra do exército? Dois seis! A iniciação dos exércitos foi mobilizada! Tem um centro estimado por enquanto! Vamos muitos! Sergento! Temos inimigos mandados debaixo! Merda! Abaça automática, vocês estão sublinhados agora! Alphawisky 1609, desligo! Sargento Karrick, estamos levando tiro aqui embaixo! Estão se refugiando no edifício... ...maii! ...e o rolo. Abaça! Torno 99, a caminho agora! Sargento, preciso de você aqui agora! Os PA existentes em uma polícia, que é o outro PA preparado ao norte do Oxford Circus. Troiano 99, pode mandar uma unidade pros dois PA existentes na Charing Cross Road e no Swiss Center. Os PA existentes na cidade de MNC, nós do Oxford Circus, que é o outro PA preparado ao norte do Oxford Circus. Troiano 99, pode mandar uma unidade pros dois PA existentes na Charing Cross Road e no Swiss Center. Os suspeitos estão recolhendo o edifício tanto a noroeste. Precisamos de todas as unidades, subindo o edifício tanto agora. Alpha 8-2, aqui é Troiano 99, tudo recebido. Crução pra caralho! Você tá bem? Sim, senhor! Polícia metropolitana, aqui é Alpha 8-1-1609, eu e 29-36. Polícia metropolitana, aqui é uma grave de uma vez! Detronação secretária, detronação secretária perto da farmácia! Senhor, tem reféns no edifício tanto! Precisamos ir lá agora mesmo! Polícia metropolitana, sem sair! Que merda! Tem pedaço de plantão do lado! Corvos, abre dois! Polícia... É o senhor Kijen! Tô te vendo. Te cubro. Sim, senhor. Capitão Price. Sargento Garrick. Dá comigo. Eu não fico. Confere os cantos. Nos ajudem! Reféns, aqui em cima. Alguém? Alguém, por favor. Precisamos de ajuda aqui em cima. Tira isso de mim, por favor. Tira isso! Sargento, venha aqui. Me ajuda! Eu não sou um deles! Estações, tem um homem com uma bomba barrada. Mantenha a distância. Não abre! Dá pra desarmar? Estou tentando. Deixa eu ver minhas meninas. Vai explodir. Acabou o vento! Não estou conseguindo. Me ajuda! Me ajuda! O que está fazendo? Não! Não! Vamos! Estações. Bomba resolvida. Preparem assistência médica. Estamos saindo. Calma, por favor. Vamos tirar vocês daqui. Está ferido? Tudo bem. Salvou vidas hoje, Sargento. Não era pra ter acontecido dessa maneira, Senhor. Eles nos deixaram completamente desfalcados pra que essa farsa de paz continue. Pois é, a maior mentira do século, isso sim. Então por que continuamos com as mãos atadas? Está na hora de fechar os punhos e lutar. Senhor. Prossiga. A gente não tem chance alguma com essas regras de combate, Capitão. Eles podem falar onde e podem falar quando. Mas nunca como. Rastreamos essa célula por semanas. Tinha inteligência sobre isso? Tenho alguma, senhora. Ah, Garrick. Você está comigo?